And I call fake, niggas tryna flex, tell me that I'm not, so I'll take it in the bank, though, don't even wanna Platina, fugiu da bala, mas morreu na mina Deu drop e vei que notinho fui eu, fugiu do belo que o gato deu É melhor sair da frente, nós grande é o terror, voltou pro lobby sem caro, se enfeitou Volta a cara na janela, o gato acertou, menos parênteses por conta, arrancada, acabou Dos que flertou, nós se planteou, só capa de qualidade nos que hesitou Agora eu posso dizer, olha onde estou, na cara de um burro que desacreditou Pois hoje eu sou inspiração pra músicas, como eu, sobreviveu com o povo O Minutinense, que era absurdo, que sogar com quem, ele é coisa de louco Sempre tem aqueles que desacreditam, autos e baixos na vida, faz parte Hoje eu sou alegato, rei do lança, fico da fama, matador de squad Quem é arte? Esse platina, gão da faca, dólar, tem drop lá em cima Nós sabe, ele não há lugar seguro, se alegato estiver na partida O da 40 se bateu com a mina, ô mestre do dela Respeitar minha guia, um chamar de grupo, outro de panela O chamo de fama e os rei da de quadrilha, essa é a picadilha Los Grandes na pista, me tô nem vivendo Assim como matei o careca, na ranqueada todo mundo vendo Roupada, Los Grandes brota, tá tendo Dinheiro sem miséria, a tropa tá tendo E quem pensou que eu não ia chegar? Não sabe nem o que tá acontecendo Minha mãe falava, meu filho, levanta e arruma um serviço Hoje eu sustento a família, minha firma é progresso cercado de amigo O patrão derrama o dinheiro, o soldado na disposição Pode vir de colete blindado, que a tropa é só bala na cara alemão Se eu tô descair, me peguei 40, colete blindado Me chame de lenta, santifique o gato, pique em constantino E se a vida é o ringue, eu dominei o hall Jogar do cara, ajudei meu time Só ponta firme, joga do meu lado Jogar do cara, ajudei meu time Só ponta firme, joga do meu lado Platina Fugiu da bala, mas morreu na pina Teu tropa e vem quem lutiu, fui eu Fugiu do berro que o gato deu Platina Fugiu da bala, mas morreu na pina Teu tropa e vem quem lutiu, fui eu Fugiu do berro que o gato deu Gato Já o nosso a cada vez é oito outros Platina Garena desgraçada, Garena que sofreu esse dinheiro E aí Kiki, tá na hora de nos desafiar os irmãos Belgas pra nós jogar um x1 É, e se vier, vai tomar só um tiro na tampa Hahahaha O funk do Belgas TV Agora tu vai escutar Os gêmeos do Free Fire Que vai te ensinar a mintar É só tiro na tampa Nunca falta munição Quando sobe o capa eles manda essa canção No tampão No tampão, no tampão, no tampão dos malocão 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 Bati quatro milhões e lancei o brindadão Até meu irmão Rogério já não é mais no pão Bati quatro milhões e lancei o brindadão Até meu irmão Rogério já não é mais no pão No tampão, no tampão, no tampão dos malocão 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 Pega a P90 pra fortalecer a família Somos o 06, somos brabo na rima Renan, Matheus, também tem o Rogério Se eles entrarem no jogo, o bagulho fica sério Quando o Renan morre, ele fica bruto Desliga o iPad, fala que vai quebrar tudo Quando o Renan morre, ele fica bruto Desliga o iPad, fala que vai quebrar tudo No tampão, no tampão, no tampão dos malocão 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 Amém.